Oi gente! Caneta Ju, tudo bem com você? Oi gente! Você já comeu aquela empadinha que você coloca na boca e ela simplesmente derrete? Mas antes de começar a receita, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e deixe um like nesse vídeo. Assim você vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal. Para a massa vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo, 230 gramas de margarina ou manteiga, eu estou usando manteiga, uma gema e uma colherzinha de sal. Junto a farinha de trigo vamos colocar a gema de ovo, o sal e a manteiga. E vamos misturar bem. E a nossa massa está pronta. Não precisa esperar a massa descansar, já pode montar as forninhas. Ela fica bem assim quebreadíssima, mas não fica esfarelando, né? Essa receita me rende 20 empadinhas. Agora vamos pegar pequenas porções da massa, vamos colocar na forma e vamos pressionando com o dedo, até cobrir todo o fundo da forma e toda a lateral. E é só retirar as sóbias. Bom, e vamos fazer isso com toda a massa. É uma receitinha simples, gente, mas essa empadinha deliciosa, derrete na boca, vale super a pena fazer. Eu espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus!